Olá a todos, MK Nocivo, diretamente de Bragança, rapper, produtor, transmontano de gemas. Nós somos os Lakers, na ponta direita está o Romulo Ferreira, que é de um onselista, e a Azalda Fonso, que é guitarrista, a nossa guitilista é Karina Vieira, que é o Miguel Monte Ferreira, que é guitarrista, e à minha esquerda, o Miguel Ferreira, que é guitarrista. O meu nome é Eric Funkenheller, sou produtor de música eletrónica, já andonista há muitos anos, já tive imensos projetos, desde hip-hop a bandas de rock, já passei por muitos ambientes, por muitos públicos, e se calhar eu introduzi-me até como um artista de música eletrónica, se calhar até um bocado calúnia, visto que sempre que eu tenho a oportunidade de fazer algo diferente, também o faço, mas neste momento se calhar é navemãe, é música eletrónica. Nós somos Paulo Preto e eu, Paulo Meirinhos, de Galandunga Lundaina, que é um grupo que começou já em 96, temos 20 anos já de estrada, e começamos de uma forma muito simples, a fazer animações tradicionais, e daí, muito rapidamente, fomos passando para outros ambientes musicais, e hoje fazemos muitos festivais por todo o mundo. Estamos inseridos dentro da música tradicional, raiz das terras de Miranda, de Trás-os-Montes, e não era suposto um grupo com essas características, ter chegado onde se calhar nós já chegamos e pisamos palcos que já pisamos. Os Serra Aboelho são uma banda com cerca de 5 anos, ao longo dos 5 anos lançaram 2 álbuns, estamos a trabalhar no 3º álbum, temos tocado basicamente por toda a Europa, e fazemos uma fusão de música extrema com algum sentido de humor e alguma comédia, e acaba por ser isso que nos marca, esse lado satírico, sarcástico. Aqui em cima é sempre complicado, porque uma das críticas que eu tenho bastante é o sotaque, também é a nossa identidade, e uma pessoa não pode fazer nada, não é? Se formos também trocar o sotaque, já não vou ser eu. O que nos prejudica mais é que estamos um bocado longe de tudo, sobretudo se queres ter um contato com uma editora, que tens que enviar por correio, em vez de poderes ser tu próprio, aí a chegar lá e entregar o CD, ter uma conversa, nesse aspecto prejudica-nos um bocado na música, mas nós sempre fizemos todo um bocado de estilo independente, tipo, a distribuição é nossa, pronto, no meu caso agora já fiz aí um contrato, mas de qualquer das formas sempre foi tudo independente. Nem favoreceu, nem prejudicou. Não é que estamos aqui que nos vai prejudicar, irá de algumas formas, mas também ajuda de outras formas. Ah, somos altamente prejudicados, não. Somos altamente beneficiados também, é uma coisa, é um equilíbrio. Eu não acredito que tenha favorecido ou prejudicado, porque também não sei bem se é sumi. É óbvio que existem barreiras que são mais difíceis de quebrar quando estás em Trás-Montes do que quando estás num grande meio. Nós agora vivemos num tempo aí que é Facebook, internet, toda a gente tem acesso, tu rapidamente, trabalhando bem, consegues ter um bom buzz. Mas quando estás em projetos, sei lá, posso se calhar recuar no tempo quando estava num projeto tipo alto, é muito complicado, fora de um grande meio, tipo Porto, Lisboa, onde tens muitos ouvintes e onde a cultura começa a nascer, alguém de Trás-Montes chegar lá, chegar a esse público, chegar a esse meio. Nesse sentido torna-se muito complicado. Hoje em dia, hoje em dia, já se torna tudo um bocado mais fácil. A internet ajuda bastante nesse sentido, com a parte porque todas as pessoas, neste momento, todos os músicos, conseguem se projetar ou tentar projetar através da internet. Isto o que acontece? Em termos de filtragem, o processo é muito mais complicado. Se calhar tu, agora, para conseguir chegar a algo que gostes, tens que meter na gaveta dezenas e dezenas e dezenas de artistas que vistes. Antigamente, quando o buzz chegava, já era sinal que tinha alguma qualidade, quando ouvias falar de algum artista. Mas, por outro lado, uma espada de dois gumes, não é? Também não sabes os artistas que perdeste porque não chegaram até ti. Por isso, se calhar, estamos melhor hoje do que antigamente. Cada um tem que fazer as coisas na terra onde vive. Nós estamos em Trados Montes. Vivemos e vivenciamos esta cultura aqui em Trados Montes. Só por isso é que é possível termos chegado onde chegamos. Porque se vivéssemos noutro sítio qualquer, se calhar era com outra cultura. Agora, que é uma mais-valia para nós, e nós fizemos isso como uma opção. Não vamos pegar em instrumentos musicais de outra região qualquer. Nós pegamos nos nossos. O facto de termos valorizado tudo aquilo que é nosso, se calhar é o segredo da nossa longevidade e da nossa permanência neste ambiente. Sim, este fator diferenciador a que nós nos agarramos, seja a língua mirandesa, seja os instrumentos que são completamente diferentes, também fazem de nós um som diferente de todos os grupos e de toda a música que se vai fazendo. É um fator diferenciador que é apreciado. Favoreceu e de que maneira? Até porque na base de Serra Bulho está precisamente esse assumir desse lado rural, por antídoto ao lado urbano e chamemos-lhe assim moderno. Nós, as próprias piadas à volta da banda, as letras, toda a iconografia à nossa volta tem muito a ver com as vinhas, com os montes. O próprio nome da banda, Serra Bulho, Serra, por causa da Serra do Marão e da Serra do Alvão. Eu acho que, como todos nós já tínhamos mais de 30 anos e já não somos propriamente miúdos, percebemos que a única forma, uma das formas de marcar a diferença entre esta banda e qualquer outra dentro deste género era assumir aquilo que nós tínhamos e que as outras não têm, que é, sem dúvida, esta genuinidade transmontana e nós abraçamos isso com muito gosto. Música